Cruzeiro e ative as notificações. Dessa forma, você não vai perder nenhuma atualização sobre o seu time do coração e estará sempre à frente quando o assunto for o Cruzeiro Esporte Clube. Mas, voltando ao que nos traz aqui, posso garantir que essa notícia recente tem o potencial de enlouquecer a torcida cruzeirense e fazer os rivais perderem o sono. Estamos falando de uma movimentação nos bastidores que, se confirmada, pode significar um salto gigantesco na qualidade do elenco do Cruzeiro. Uma verdadeira bomba que está prestes a explodir e que pode mudar completamente o panorama do futebol nacional. Imagine só, cruzeirense, um jogador de renome internacional vestindo a camisa estrelada, carregando consigo a responsabilidade de devolver ao Cruzeiro o brilho que nunca deveria ter perdido. Um jogador que, acredite, está sendo alvo de grandes interesses dentro da SAF do Cruzeiro. E, o melhor de tudo, essa movimentação não é um simples rumor de internet. Estamos falando de algo que está sendo articulado com muito cuidado e estratégia, envolvendo diretamente o dono da SAF, Pedro Lourenço. Agora, deixe-me fazer uma pausa estratégica. Já pensou quem pode ser esse jogador? Será um atacante mortal? Um craque que possa carregar o time nas costas? As especulações estão rolando a mil por hora e eu tenho certeza que você, assim como eu, já está ansioso para saber de quem estamos falando. Mas calma, porque as surpresas não param por aí. Há algumas semanas, nos bastidores do futebol, surgiu o nome de um jogador argentino que vem chamando muita atenção. E não é qualquer nome. Estamos falando de Facundo Colidio, um jovem atacante que atualmente defende as cores do River Plate, um dos maiores clubes da América Latina. E quando se fala de um talento argentino despertando o interesse do cruzeiro, a coisa fica séria. Facundo Colidio é o tipo de jogador que qualquer treinador gostaria de ter em seu elenco. Com apenas 23 anos, ele já carrega consigo uma bagagem impressionante, tendo passado por clubes como o Boca Juniors e o Internacional, da Itália. Sua técnica refinada, sua capacidade de decisão em momentos críticos e sua visão de jogo são qualidades que o colocam entre os jogadores mais promissores da sua geração. Agora, a notícia bombástica. Pedro Lourenço, o homem forte por trás da SAF do Cruzeiro, manifestou recentemente um interesse muito especial em trazer Colidio para reforçar o time. Isso mesmo, cruzeirense. Estamos falando de um possível novo camisa 9, que poderia ser a peça que faltava no ataque do Cruzeiro, algo que a torcida vem clamando há tempos. E por que essa notícia é tão relevante? Bom, não é todo dia que o Cruzeiro, que vem passando por uma reconstrução nos últimos anos, entra na disputa por um jogador com tanto potencial de mercado. E mais do que isso, a presença de Colidio no elenco poderia significar uma mudança drástica na maneira como o Cruzeiro é visto dentro e fora. do Brasil. A chegada de um jogador desse calibre não só eleva o nível técnico da equipe, como também serve de chamariz para novos investimentos e parcerias, algo que o clube precisa para continuar se fortalecendo. Mas as movimentações não param por aí. Nos bastidores, há rumores de que a negociação está sendo tratada com um cuidado extremo, justamente para evitar que rivais ou outros clubes entrem na disputa e acabem inflacionando o valor do jogador. A estratégia de Pedro Lourenço parece clara. Trazer Colidio para o Cruzeiro sem fazer muito alarde, para que o impacto seja ainda maior quando o negócio for fechado. E, claro, nada está sendo descartado. Há quem diga que o próprio jogador já teria manifestado interesse em atuar no Brasil, o que poderia facilitar muito as coisas. Enquanto a torcida aguarda ansiosamente por um desfecho positivo, é inevitável pensar nas implicações dessa contratação. Facundo Colidio poderia ser o primeiro de uma série de reforços de peso para o Cruzeiro, indicando que o clube está finalmente se movendo na direção certa para retomar seu lugar entre os grandes do futebol brasileiro. E isso, cruzeirense, é algo para se comemorar. Agora, o que podemos esperar nos próximos dias? Será que o Cruzeiro conseguirá vencer a concorrência e trazer esse talento argentino para Belo Horizonte? As próximas semanas prometem ser intensas e você não vai querer perder nenhum detalhe dessa novela. Lembrando mais uma vez, para ficar por dentro de tudo em primeira mão, é fundamental que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E para você, cruzeirense, que ficou até o final deste vídeo, queremos saber o que você acha dessa possível contratação? Facundo Colidio é o jogador que pode mudar os rumos do Cruzeiro? Deixe seu comentário, queremos saber a sua opinião. E não se esqueça de compartilhar essa notícia com outros cruzeirenses para que todos fiquem ligados nessa possível bomba que está prestes a explodir no nosso Cruzeiro Esporte Clube. Não se esqueça de se inscrever no canal de notícias do Cruzeiro e ativar as notificações. Fique atento, porque o futuro do nosso clube pode estar prestes a mudar de forma definitiva. Até o próximo vídeo e vamos juntos torcer por dias melhores para o nosso querido Cruzeiro.